Personagens do Novo Testamento. Falemos agora de alguns nomes que aparecem na segunda carta de Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 21. Paulo diz a Timóteo, procura vir antes do inverno. E aí Paulo menciona quatro nomes que saúdam a Timóteo. O primeiro deles é Eubulo. Eubulo parece que é um crente que está em Roma e manda saudações também a Timóteo. Eubulo. Esse nome dele, Eubulo, no hebraico significa prudente. Olha só que nome, não é? Eubulo significa prudente. Mas também de origem grega, Eubulo significa bom conselho. Ou seja, alguém que tem sempre um bom conselho. E ele manda a saudação, Eubulo, a Timóteo. Então, aparece Eubulo na segunda carta de Paulo a Timóteo, quer dizer, bom conselheiro, não é? Esse Eubulo, um bom conselheiro. E é um nome interessante que é passado a Timóteo. Personagem aqui que aparece, apesar de Paulo dizer que todos o abandonaram, Eubulo parece que estava ali, não é? Juntamente com outros irmãos. Olha, vou ler o verso todo, segundo Timóteo 4, 21. Procura vir antes do inverno, Eubulo e pudente, Lino e Cláudia, todos os irmãos te saudam. Parece que eram irmãos da igreja de Roma, que ainda manda saudação para Timóteo. Acione o nosso canal, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, PR Eugênio Piacentini e subscreva.